Oi gente, meu nome é Célio André, sou compositor aqui de Itapesuma. Vou mostrar um pouco aqui da cidade de Itapesuma, conhecido também como a terra da caldeirada. Itapesuma fica aqui em Pernambuco, próximo à ilha de Tamaracá. Aí a ponte já foi liberada, vocês podem ver se quiser saborear com uma delícia a caldeirada aqui de Itapesuma. Bem, você não vai se arrepender, é conhecido como a caldeirada da Irene, que ela foi a primeira a inventar, a Irene que reside aqui em Itapesuma, inventou a caldeirada. E outras pessoas também comercializam a caldeirada, tem a Lidiane, tem a Lidiane, tem a Lidiane, tem a Lidiane, tem vários comerciantes também. Não só a caldeirada da Irene pelo nome, mas também outras pessoas negociam. Aqui também tem o canal de Santa Cruz, aqui o canal de Santa Cruz, do outro lado tem a ilha de Tamaracá. Aí vocês podem vir aqui em Itapesuma e se deliciar de uma bela caldeirada. Você vê aqui, Itapesuma, canal de Santa Cruz e a ponte que vai de Itapesuma a Itamaracá. A ilha de Tamaracá já foi liberada, a ponte já foi liberada. Vocês podem ir para Itapesuma e visitar Itamaracá e antes passar aqui e se deliciar de uma bela caldeirada. Vocês não vão se arrepender, com certeza vão. Estamos aqui em Itapesuma e aqui é a prefeitura da cidade. E estamos aqui mostrando um pouco a beleza de nossa cidade. Itapesuma, canal de Santa Cruz e a ponte que é Itapesuma. O canal de Santa Cruz e a ponte que leva a Itamaracá, a ilha de Itamaracá. que já está desbroquiada. E eu, Célio André, compositor aqui de Itapesuma, divulgando nossa cidade. Desejo a vocês um forte abraço, um beijo no coração. E não esqueça, venha visitar Itapesuma. Itapesuma é glória, vida, força e união. A busca da lição goçando, que é com muita tradição. Estadores orgulhosos, com o nosso padroeiro que vai festa no povo. Itapesuma é glória, vida, força e união. Um beijo a todos vocês e um forte abraço.